Música 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 Onde estiver sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar com você. Amigo, onde estiver sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você. Amigo, amor, que nunca vai nos cessar. Amor, amor, que nunca vai nos cessar. Amor, amor, que nunca vai nos cessar. Amor, amor, que nunca vai nos cessar. Legenda Adriana Zanotto